Fala aí galera querida do nosso canal, beleza pessoal? Nós vamos dar uma dica aqui sobre a máquina começa a encher de água e de repente ela esvazia toda a água Pessoal, nesse caso aqui, essa máquina, ela está estalada e a sua saída de água, no caso, está muito baixa pessoal Tá aí ó, tá vendo aí? É só levantar a saída aqui, colocar ela no nível aqui ó, desse arrisco aqui da máquina Ou, colocar uma mangueira ali, um cano ali de 40, vindo até essa altura aqui ó pessoal, porque a água que fica parada aqui Enquanto a máquina vai enchendo, essa água se movimenta e no movimento que ela faz para circular, para sair Ela tira a água de dentro da máquina Valeu aí a dica galera? É só colocar o cano de saída da água no mesmo nível Aqui ó, do nível da bacia da máquina cheia Ou seja, esse aqui que é o nível da bacia né? Que fica a água dentro da máquina Então é nesse nível também que temos que colocar a ponta da mangueira Então é só botar um cano de 40 ali ó, trazer ele para esse mesmo nível aqui E assim a máquina vai parar de sumir a água, beleza galera? Valeu, até o próximo vídeo, gostou?